Mata-mata, em equipe. Missão iniciada, mercenários. Mata-mata, em equipe. 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 E no final é destruída. E no final é destruída. E acabou. Estabelecendo o Vant acima. Em posição, revelando movimentação dos seus alvos. Nômade já era. Seu Vant foi destruído. Comando, estabelecer apoio de Vant-R. Vant-R estabelecido acima. Nômade abatido. O Vant-R deixou a área da missão. Sinalizador de inserção tática inimigo ativo. Luim abatido. Estar mais como unida. Vant-R aguardar. Estudo balístico está aguentando. Sinalizador de inserção tática inimigo ativo. Sinalizador de inserção tática inimigo destruído. Cuidado, seu soro em roda. Prophet autorizando liberação de pacote de ajuda. Perdeu. Criador disparado. Lançando dá. Comando, despacham Vant para minha posição. A Jax autorizando o lançamento de raça-feira. Vai lançar o Vant. Seu local, pode vigilância. Uma baixa. Operação concluída. Bom trabalho. Dombos amatou. Partilheira abatida. Ah! Ah! Ah!